Se eu não nasci num berço de ouro, vou lutar pra que meu filho tenha Se hoje estamos no pinhão de Volvo, é resultado da luta intensa Houve humores que a Discovery me levou pra lugares que tu nunca imaginou ou pensou E os condutores, os planejadores conquistaram um lugar no mundo que só milionário conquistou Um AP, um por andar com putas peladas no coelho, no meu nome é Quitares Com várias naves com padrão de luxo, a que eu quero tá no engate Olha os menores roçando pelo mundo, cavaleiro de transar, banhado no ouro puro Houve humores que a Discovery me levou pra lugares que tu nunca imaginou ou pensou E os condutores, os planejadores conquistaram um lugar no mundo que só milionário conquistou Houve humores que a Discovery me levou pra lugares que tu nunca imaginou ou pensou E os condutores, os planejadores conquistaram um lugar no mundo que só milionário conquistou Houve humores Se eu não nasci num berço de ouro Vou lutar pra que meu filho tenha Se hoje estamos no peão de Volvo É resultado da luta intensa Acredita-se que... Houve humores Que a Discovery me levou pra lugares que tu nunca imaginou ou pensou E os condutores, os planejadores Conquistaram um lugar no mundo que só milionário conquistou Um AP, um por andar com putas peladas no coelho No meu nome é Quitares Com várias naves com padrão de luxo A que eu quero tá no engate Olha os menor roçando pelo mundo Cavaleiro de transar, banhado no ouro puro Houve humores que a Discovery me levou pra lugares que tu nunca imaginou ou pensou E os condutores, os planejadores Conquistaram um lugar no mundo que só milionário conquistou Houve humores Que a Discovery me levou pra lugares que tu nunca imaginou ou pensou E os condutores, os planejadores Conquistaram um lugar no mundo que só milionário conquistou Houve humores Falei, Cusau, quero pra você produzir essa Dieguinho N.V. Falei, Cusau, quero pra você produzir essa E os condutores, os planejadores Houve humores Que a Discovery me levou pra lugares que tu nunca imaginou ou pensou E os condutores, os planejadores Conquistaram um lugar no mundo que só milionário conquistou